Você me pegou de jeito no portão da sua casa Me beijou na pista, eu que só ficar contigo Tiro minha roupa, beijo minha boca e me deixou toda suada Eu tava ligado, esse novinho é um perigo Tá sempre nas horas boas, tá sempre nas horas buscas Mas quando não tem ninguém, ela que substitui Se amarra no movimento, representa no entre-sais Senta na pira, senta na pira, senta na pira Senta na piroca, sua gostosa do caralho Senta na piroca, sua gostosa do caralho O exame no Youtube é o foco da espiranha Muito querido, muito querido Mas quando não tem ninguém, mas quando não tem ninguém Ela teitou, ela é uma louca, ela que corrigou sem parar Ela teitou, ela tem que descer, ela tem que descer Ela tem que descer, você me pegou de jeito no portão da sua casa Vai amor, tem amor, bota a noite por amor Vai amor, tem amor, bota a noite por não vai cagar Tá pra não machucar Vai amor, vai amor, tem amor, tem amor Tá pra não machucar Tá marra, tá marra no movimento Tem presença, tá dentro e sai Tem presença, tem presença, tem presença, tá dentro e sai Ela quer dançar Ela quer dançar Depois quer transar Já senta na pica Ela vai baforar, depois vai citar Ela vai baforar, baforar, baforar Depois vai citar, vai citar, vai baforar Você me pegou de jeito no portão da sua casa Me beijou na pista, eu que sou a ficar contigo Tiro minha roupa, beijou minha boca e me deixou toda suada Eu tava ligado, esse novinho é um perigo Tá sempre nas horas boas, tá sempre nas horas ruins Mas quando não tem ninguém, ela que substitui Se amarra no movimento, representa dentro e sai Senta na piroca Senta na piroca, sua gostosa do cara Mas quando não tem ninguém, mas quando não tem ninguém Ela feitou, ela evolou, ela ficou em que você parar Ela feitou, na pica decep, na pica decep, minha raiva Você me pegou de jeito, me beijou de jeito Vai amor, tem amor, bota amor e por amor Vai amor, tem amor, bota amor e por amor Vai estragar, pra não machucar Vai amor, vai amor, tem amor, tem amor Pra não machucar Tá marra, tá marra no movimento, beleza tá dentro e sai Tem presa, tem presa, tem presa, tem presa, tá dentro e sai Ela quer dançar Depois quer transar Pra sentar na pica Ela vai baforar Depois vai citar Ela vai baforar Dá, mas é isso Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas sim, e fora sim, mas sim, tá Mas sim, tá Agora que nem o chame de mim E o praia, ele que não me entende Ela tá falando por aí que eu não conheço